Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo com vocês, galera, dessa vez meu vídeo aqui de BF5 no canal, hoje eu consegui encontrar uma partidinha de TDM a gente tenta pegar o puto que tá ali, boa, tem mate, pegou bora lá mano, quanto tempo que eu não jogo TDM aqui nesse game porque é difícil de encontrar, eu gosto do mod e tals no BF5 ele não é tão bom quanto em outros BF, na minha opinião, mas é um mod que eu curto beleza, tá alto pra cacete o meu headset aqui, velho quando eu morrer eu abaixo um pouquinho, enquanto isso vamos é, não demorou muito não, essa casinha do Hobbit aí vive explodindo deixa o like, se inscreve no canal, se for novo aí, beleza, vídeo novo todos os dias aqui no canal brother vai chegar aqui pra fortalecer, muito obrigado parceiro você é muito monstro na jogatina, vai dar uma recuada, o cara ali em cima, pegamos STG hoje aqui tem gente pra cá, deixa eu fazer a thumb mano, ninguém me mata aí não galera deixa eu fazer a thumb aqui rapidão vai, 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 vira a arma, vira a arma aí, aí, thumb bonita thumb bonita, mano, thumb bonita, velho opa, aqui é teammate esse mapa aqui não ficou tão bom no TDM, cara, na minha opinião ele ficou muito grande, mano ó o pilona pra lá como é que eu vi o cara, você me pergunta não vi, velho, eu só atirei na onde o muzzle flash tava aí, né aquele ali dá pra ver porque, porque tá marcado, né mas, mesmo assim, mano, o cara tá deitado lá, velho mataram ele, boa é, parceiro, não vai dar pra chegar aqui não bora nascendo você tá tranquilo aí? eu não vou nascer com você não, brother você tá morrendo aí já eu vou nascer semimorto aí? não pode, né ah, tem cara lá no red glitch lá não tem como, não tem o que fazer, não tem o que fazer pra ele tá com ele, eu morro, mano foi quase até, quase levei o puto tá tensa aqui pra controlar, mano não tem o que fazer, velho vou ter que andar um pouco aqui o cara tá errando todos os tiros lá jogando uma bombinha ele vai vir por aqui, ó boa jogando fino, parceiro é isso aí hum, não deu, velho tinha um cara na direita também ali, cara a galerinha tá muito parada, mano bora você? não a galera que tá do outro lado lá opa ó o cara ali, ó ah, mataram ele não, o cara tá lá um tempão, né quando é que eu vou matar ele? na hora que eu vou matar ele, né o cara tá aqui ainda? tá não, tá não virou spawn, será, mano? você vai ver, nasceu comigo aqui o cara aqui na frente pegamos boa tá avançado aqui opa não tem uns puto tá todo mundo ali eu tô falando pra você a galera tá recuada demais, velho a galera tá recuada demais os caras tão do outro lado lá de novo vamos pra lá vamos pra lá ali, ó opa não, não, não não sai fora cara, até num red glitch bizarro ali mano, você tá louco, velho tão lá ainda como é que eu vou avançar? deixa eu ver se tem gente pra cá, mano porque treta com aquela galera ali vai ser complicado, mano porque tem uns teammates acho que os caras tão ali mesmo bora pra lá bora pra lá, velho atravessar aqui mesmo tentar vai que dá sorte vai ser aqui nice franco atirador? aí sim, mano não tô vendo eu não tô vendo, mano caraca, não vi nada não vi nada, amigo vai dar não, parceiro vai dar não ou vai ou vai monstro ah, caraca tem uma bomba lá maravilha tô aqui contigo o cara tá em cima do avião, né sai, sai, sai sai, sai, sai parceiro, preciso de uma vida, velho tem cara aqui na frente que eu tô achando olha a vida olha a vida, mano olha a vida olha a vida que o cara fica brincadeira, mano brincadeira, né 99 de vida se eu tivesse um pouquinho mais de vida acho que o cara ia até tentar chegar ali mas tranquilo tem gente pra cá tem gente que tá morrendo tudo aqui será que tão aqui pra dentro das casas deixa eu ver o problema é que eu nunca sei quando essas virou bem virou bem nunca sei quando essas casas vão explodir tá ligado aí é complicado passar ali o bagulho explode deixa eu nascer ah, velho os caras estavam tudo distraídos ali se eu conseguisse nascer ali dava pra pegar os dois lançar só vamos só vamos opa, vi o cara lá em cima da casinha vai lá, vai não tem o cara aqui ó ó, pegamos parei de atirar um pouquinho antes mas foi contado mano foi contado como é que tá aí galera oxi oxi que isso mano o que tá atacando fogo aí, cara tá ficando louco nada é essa o cara lá pra baixo é boa e ali, né é, velho não tá perdendo ainda moleque vamos time vamos time vamos virar essa parada aqui, velho o cara tá muito longe lá o cara aqui opa, tem um cara aqui ó tá aqui na frente utilizando os artifícios parceiro ficou escondidinho aí opa, tem um cara lá tem vários caras pra aquela direção não deu, não deu 98, mano mano ia ser bonito, velho dessa distância levar o cara assim agora o que eu vou fazer o cara tá aqui do meu lado ainda errou tudo quase, quase não né porque o que ela tá fazendo tá ligado tentando quebrar a parede na base da chifrada parceiro é por isso que serve o chifre não ferrou é tu, né tem um cara aqui pera, subir aqui sai, sai, sai sai, sai mas que merda é essa tal com a vida cheia ali o cara me dá uma baforada de fogo acabou cara, sacanagem velho sacanagem é, quase conseguimos virar ainda vamos ver vamos ver se a próxima fica boa aí dependendo a gente grava mais uma bora, já iniciando aqui então Provença caímos um mapa que é legal eu gosto desse mapa aqui ele é um pouco grande também mas ele não é tão aberto então tem umas linhas de tiro bem legais nesse mapa aqui mas eu vou continuar pelo menos inicialmente aqui com a STG com a mira 3x eu gosto dela é um pouco difícil de controlar a galera vai vir por aqui dependendo da distância mas é uma uma mira boa eu gosto dessa mira aqui mas eu não manjo muito do mapa não tá opa, tem galera ali não manjo muito do mapa não eu gosto dele mas não sou lá muito conhecedor das rotas que ele tem não a galera pra lá eu acho pega aqui ó é, tem gente ali mesmo ó toma trouxão aqui nossa mano sorte que o cara errou os tiros velho morreu pra quem? acho que tem gente pra cá pro outro lado velho ah, tá ali double kill double kill boa deixa eu ver se tem gente pra cá mano boa time tem gente ali não é né tranquilo nossa apnei tudo velho cover aí galera cover aí tentar revivar ah, o parceiro foi lá vou tentar dar um cover aqui pra você nossa mandou bem mandou bem levaram ele? ah, o parceiro tá revivendo aqui eu não sei se levaram aquele cara não talvez tenha um levado ele manda bem mano ele ganhou várias fights de mim ali na outra partida volta a rodada só vamos avançar um pouco vai lá vai lá parceiro na frente mandei tanto teammate beleza deixa eu tentar reviver esse brother boa vou tentar dar um cover aqui pra vocês olha que os caras exatamente não pode dar a volta lá ferrou agora quem foi? vai, bora tentar morreu, morreu mano não tem dessa não morreu, morreu aí conseguimos ainda olha a galera ali hum, mentira 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 ah, eu tô com medo ah, o cara rushou por pouquinho por pouquinho eu não levo aquele puta ali mano por pouquinho a galera não tá morrendo muito rápido na minha memória a galera morria rapidinho assim no BF5 mas eu prefiro um time to kill mais demorado do que um time to kill rapidinho que você não tem tempo de escapar é baixo aqui no BF5 mas algo me dizia que era mais baixo ainda como eu não tô jogando muito BF5 ultimamente né ali ó boa aí na frente aí tu mete boa não? é, aí não deu eu nunca vejo essa galera que fica deitada a arma é assim mano você não pode jogar com essa arma em pé tá poder pode mas você não consegue mirar quem é que vai jogar com ela sem mirar tem gente aqui? eu não sei mano fumaceira do cacete velho acertei tem gente tem gente sim aparece aí meu brother tô utilizando muitas artimanhas da acho que o cara veio pro outro lado dos explosivos aí hoje ó o cara lá tem dois ó o double kill aqui ó não deu tempo de escapar mano comigo demora pra caramba pra matar o cara os caras sempre escapam aí quando eu que tô tomando bala não dá pra escapar não será que meu time vira essa? meu pelotão tá sempre morto né vou vir por aqui como é que dá deslizada? beleza lembrei é boa deslizada e tal mas eu acho meio chatinha de fazer mentira mano boa boa vou recarregar vou dar uma volta aqui nenhuma dessas casas dá pra entrar velho procurando uma porta lá pra fazer o reload hum ó lá tô falando pra você mano com os caras é uma beleza promovido boa ali atrás nossa agora foi sacanagem agora foi tinha um bagulhinho ali na minha frente mano sei lá se é uma janela uma merda ali ah o cara ia tentar né tranquilo não tem problema ou era inimigo aquele cara não sei que não me permitiu ver mano o cara lá galera tá ali tira boa nossa toma esse double kill com piat piat tá funcional hoje pegamos boa tem uma galera que me pergunta como é que controla recuo e tal eu não sou nenhum mestre de controlar recuo carrega esse piat aqui parceiro fica aí vai ó mentira mano instant kill velho mas eu tenho um vídeo aí como não vou nem pedir pro cara vir aqui porque ele vai acabar morrendo que eu meio que dou umas dicas pra controlar recuo só dou uma pesquisada no canal tá aqui no bf5 mesmo para cá de novo vamos ver já que aquele cara tá aqui mirado tem um que avançou né tem gente pra lá mano tiro aqui pra que dá sorte é com essa fumaça não dá pra me ver eu vou preferir vir pra cá mano corre aqui corre aqui aqui tem fumaça também mas como é que é o negócio aí time vamos avançar por aqui então aí na frente boa boa tem mais cara tem mais cara time é ia morrer de qualquer jeito para de chega ali de médico revive rapidão por isso que os caras estão tão bem na partida velho estamos com quantos kills estamos com 17 kills aqui bora ampliar um pouco esses kills aí velho a gente precisa ampliar um pouco mais essas kills aí estamos com 17 se a gente mandar bem no resto da partida pega pelo menos a mesma quantidade mentira mano caraca o cara tava atirando no teammate decidiu atirar em mim a gente consegue terminar com uns 30 kills será? bora colocar essa meta aí terminar com 30 kills quase foi um um triple kill bonito ali por algum motivo o cara decidiu atirar em mim em vez de atirar no teammate que tava atirando nele bora mano fica aí não boa agora vai lá agora avança aí que eu vou ter que recarregar ferrou ó piatch piatch galera pegou na onde meu piatch não foi lá ó meu piatch não tá querendo ir não não tá muito contente meu piatch vamos avançar pra cá então velho tentar pegar os puto que tá lá daqui não dá aqui é inimigo esse bagulho aqui não é? opa vai ter uma galera que vai invadir por ali sim ó vou tentar dar um ligo nesses caras aqui primeiro não vai precisar avançar um pouco mais 155 de dano galera não matou o cara mano eu sei que varou ali tinha três caras em fila mano ia ser lindo velho por que tem que ter um puto atrás ali fazendo flanco ó fiquei com um de vida regenera 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 fica tranquilo e bora cadê a galera que tava aqui mano que me fez perder meu triple kill segunda vez que eu perco o triple kill bora jogar uma bomba lá onde é que foi essa bomba aí eu não sei não obrigado aí parceiro atrás 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 não tem nem como reviver mano não tem nem como reviver só se matar o cara lá o brother vai chegar eu acho tá aqui do lado vou até segurar aqui que o brother vai chegar boa monstro aqui ó aqui ó aqui ó eu vou geral de Thompson brincadeira brincadeira mano tamo ganhando reviver você tá com aquelas skins compráveis né tem gente aqui mano bicho ganhamos é de perto é uma merda também essa mira aqui né qualquer coisa que eu digo tentar vir pra cá dar o flanco ali nos caras tem cara pra cá ó pegamos você boa esse TGzinho é nice simples de jogar boa aqui pegamos se eu recarrega alguém vem se eu não recarrega eu vou precisar de bala então essa opa amiga me deu um susto velho bora avança avança ixi eu tenho que pegar a vida ah obrigado os cara tão avançando muito por aqui mano eu não tô muito ligado nessa rota aqui eu sempre morro aqui eu sempre me ferro mano ué bicho eu acho que os caras tão pro outro lado mano exatamente exatamente tentar vir pra cá tivesse puto carrega rapidão e vamos vai reviver ninguém não aqui humm tirou a minha merda de ficar recarregando mano boa pelo menos levaram ele né tá bom opa o cara vai chegar não vai não vou por aqui de novo porque ó o cara lá vamos por aqui tinha uns caras mano levamos dois morremos pro outro ali se tiver mais aqui tamo tranquilo mano pega os caras já era pra finalizar a partida pra ganhar a partida mano mas não tem ninguém agora o spawn virou de novo maravilha um kill um kill um kill galera quer que eu pegue esse um kill aí não se esconde aí que é nóis lá opa quanta gente não deu tinha quatro caras ali eu não sabia quem atirar quase pegamos uns 30 kills mano 28 kills mas a partida foi legal véi espero que vocês tenham curtido a gameplay de hoje deixa o like se inscreve até o próximo vídeo até mais fui tchau